Se você pudesse conectar várias luminárias desse jeito, vamos falar sobre isso? A luminária LED Link HO foi desenvolvida para que o tamanho de duas luminárias conectadas substitua uma lâmpada tubular HO. No total, você pode conectar até oito luminárias. Por conta do seu tamanho de 1,20m, o transporte será muito mais prático do que uma lâmpada HO de 2,40m. Ainda com a vantagem de poder ser encaixada dentro da calha, sem precisar removê-la da sua instalação. Lembrando que você também pode utilizá-la como uma luminária comum. Seu grande diferencial é a simplicidade da instalação. Basta conectar e ligar a rede, sem fios ou gambiarras. Resistente é feita de policarbonato de alta qualidade, que não vai amarelar com o tempo. Possui duas opções de cores para sua luz, neutra ou branca. E esqueça os problemas de instalação elétrica. A Link HO é bivolt. Por possuir 20 watts de potência, é econômica e eficiente, consumindo até 5 vezes menos que uma fluorescente. Acha economia, não é mesmo? E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.